Muita gente tem esta questão presente, que é, há alguma relação entre o consumo de drogas e as doenças mentais? Há alguma ligação? Puxa, essa pergunta, dava para um seminário seis meses. Estamos a entrar nas partes mais profundas. Não, porque é a área que eu sei muito. Há medida que se se meter na área em que a pessoa sabe mais, ela tem tendência a achar que tem mais coisas para dizer sobre o que é. E há muita falta de informação, percebe? Há pessoas que não sabem nada sobre isto. Então, vou-te dizer duas coisas a esse respeito. Em primeiro lugar, o facto de o indivíduo ser dependente de uma droga não impede que possa ter outra doença mental. Uma doença mental, não é outra doença mental, é uma doença mental qualquer que fique associada também à questão das drogas. Pode agravar por via das drogas ou, pelo contrário, até pode diminuir e ficar mascarado. Por exemplo, a esquizofrenia pode ser menos expressiva, os sintomas serem menos evidentes, se o indivíduo estiver permanentemente em estado de heroína, em estado de... com uma psicoatividade moldada pela heroína. Já com outras doenças mentais acontecem-se a primeira droga de dano, a doença mental torna-se mais expressiva ou mesmo estava pré-clínica ou estava silenciada e, fruto dos consumos de drogas, ela pode desportar. Este é um aspecto. Outro aspecto é que algumas dependências acontecem porque o indivíduo tem algum tipo de perturbação do foro mental, de desequilíbrio mental. Mas, eu disse, há algumas adicções, porque a maioria delas não tem relação nenhuma com o salário mental. Acontece por causa de estilos de vida, de imitação, de pressão de grupo, de uma série de variáveis ligadas ao que é ser hoje jovem, e que não tem necessariamente a ver com o salário mental. Mas pode ter. Portanto, há as duas vias. Eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas. Todas? Sim. Todas. Mas não estou a dizer nada de novo. Portugal descriminalizou o consumo de todas as drogas em 2001. Portanto, mesmo que não fosse a favor, tinha a lei contra mim. Portugal descriminalizou o consumo de todas as drogas. O consumo. O consumo. O consumo. O consumo de todas as drogas. É. E, portanto, isto foi lhe em 2001, não é? Um pedido de lei de 21 de junho, não é? É um dia muito bonito, é o dia do verão. Começou lhe um verão, um verão psicotrópico, não é? Como é que eu não havia de ser a favor se eu faço parte da geração de especialistas do fenómeno que lutou por isso? E, portanto, quando começámos a fazê-lo no início dos anos 90, éramos muito poucos e éramos criticados e, portanto, até expusemos de algum modo a nossa credibilidade pública ao dizer que sou a favor da descriminalização liberal. Dizer isto no início dos anos 90 era apontada, não é? Eu faço parte da junta inicial, que eu disse e que eu escreveu uma regulação social e tal. Portanto, para nós, o descriminalizado em 2001 foi o culminar de uma caminhada em que a nossa tese ganhou. Esta é outra questão que muita gente se faz, que é, porquê que o tabaco e o álcool também mata e vicia e não é proibido? Tal como as drogas. Pois é. Não é? É igual, mas porquê que podemos consumir isso e as drogas não? A menos as drogas leves. Mais do que haver drogas leves e pesadas, há consumos leves e consumos pesados. Porque se fizer um consumo pesado de uma droga leve, acontecem-lhe coisinhas mais. Ok, interessante. E se fizer um consumo leve de uma droga pesada, provavelmente não calhar acontece nada e até pode conviver com ela. Na Holanda, portanto, provavelmente pode consumir neste quadro da regulação. Em Portugal, também pode. Qual é a diferença? É que nós não temos coffee shops para ver. Portanto, a aquisição das drogas é ilegal. E esta é uma contradição do nosso modelo. Porque ele descriminalizou o consumo, mas o consumidor pode perguntar. Muito bem, não acontece nada por consumir. Mas se ele for comprar e for apanhado, estou a encobrar em criação de tráfego. É verdade. Isto é um paradoxo da nossa lei que ainda não foi resolvido. E resolve-se quando se passar a... Quando se descriminalizar o mercado de vinho. Exatamente, utilizadamente o cristal do álcool ou o tabaco. Exatamente. Portanto, agora, respondendo à sua pergunta. Porquê é que não descriminalizou o álcool ou o tabaco? Porque tem a ver com toda... Questões económicas. Hã? Questões económicas. Sim, mas há uma mais importante que essa. Porquê? Porque por questões económicas, as outras drogas também podem ter uma interesse económica muito grande. Exatamente. Perdeu porque não. É, é uma questão histórica. É uma questão histórica. Então, o que é que Cristo bebeu na Última Ceia com os amores? O que é? Se lhe for um índice de copo, quer dizer? É. Não, é. Se vamos por aí, assim. Tinha lá uma taça que encheu de vinho e disse Tomei todos e comei. Não, e bebei também. Ora, isto que eu estou a dizer. O álcool está inscrito milenarmente na cultura ocidental. O Império Urbano era produtor de vinho. Na Grécia Antiga, que é a matriz da nossa civilização ocidental, o vinho era muito barato. A religião é culpada, basicamente. Fazer anos a religião, até estou a falar das civilizações grega e romana, mesmo sem ser no aspecto religioso. As pessoas consumiam no dia-a-dia, nas refeições. Portanto, porquê? Porque a cepa, a cepa que dá as uvas das quais se faz o vinho, é uma planta mediterânica militar. E depois a religião, de facto, a religião cristã, apropriou o vinho para cerimoniais ritualísticos, no qual ele simboliza o sangue de Cristo. E, portanto, isto veio a reforçar ainda mais, se for para a América do Sul, para as civilizações andinas, a folha de coca era usada para rituais religiosos. E, portanto, não tinha problema nenhum ser cenifada ou usar-se de folha de coca. Diga-se de passagem que a coca cenifada não acontece nada porque não é psicoativa. É a mesma coisa que se for comer uvas também não consegue ficar a ver. Nós temos a ideia de, ah, e a folha de coca? A folha de coca não é psicoativa. A relação é psicoativa, se for alto, um processo de tratamento, há semelhança do que acontece com a uva. Qual é a sua teoria para isto tudo, para esta vida, para este universo? Acredita na vida após a morte? Se me retirar da minha, do meu papel de académico, de alguém que trabalha na ciência, se me retirar daí, acredito, sim. Porque a ciência, disse, não sabe nada. Portanto, não é para aqui chamar. A ciência disse, não sabe nada. E, por isso, também não deve falar sobre isso. Porque, quando fala, é arrogante. Muito bem. Quando diz, ah, não há nada. Mas, como é que sabe? Ah, porque a ciência, mas a ciência nunca conseguiu experimentar o além. Pôr-o além no laboratório. Um bocadinho de, uma amostra de além. Pôr-o, não se consegue. Portanto, a ciência não está a dizer sobre isso. Esta outra pergunta é o futuro de todos nós. Quando esta pandemia terminar, e espero que seja breve, acha que isto vai tornar pessoas melhores? Acho que não. Pode dizer sem medo? Não, cara, não é a primeira pandemia que vivemos. Quero dizer, nas nossas vidas, sim. Nas nossas vidas, sim. É, perfeito. Mas, por exemplo, a pandemia que aconteceu há 100 anos, a famosa pneumónica, que matou muitíssimo a gente, ao que parece, não deixou um mundo melhor. A pneumonia, a pandemia dos anos 50, também não, porquê é que esta havia de deixar? Olha, repare, a pneumónica, a gripe espanhola, que foi em 1918, depois teve um segundo surto, passava um ano, estávamos em 18, não é? Passado 20 anos, assistimos a um dos piores capítulos da história da humanidade, porque foi a segunda guerra mundial. Uhum. Sim. Não, não, quer dizer, esta pandemia, quando o vírus se tornasse, para acreditarmos cientistas, quando este vírus se tornar comum, isto é, uma coisa um bocado do género da gripe, da constipação, vai-nos passar de susto e nós vamos continuar o mesmo macaco todo que éramos antes. Então, ok, faço-lhe uma pergunta, tem sempre duas opções. Eu escolho uma e justifica. Olha que é difícil, está bem? Escolheria ler a mente das pessoas ou ser eterno? Ler a mente das pessoas. Porquê? Porque ser eterno não é uma grande disciplina. Deve ser. Já não quero nunca mais poder largar esta coisa. Aliás, há uma série de reflexões acerca do que é isto de ser eterno. E, olha, morreu em Fevereiro um dos escritores que eu mais admiro, que é o Ferlinghetti, da geração Bittner, e que dizia, por cá se não é, eu desculpe, era o Luís Seburo, que dizia que ser imortal deve ser uma coisa insuportável. O que é que gostava de conhecer? No futuro? Sim. O número de euros ou milhões, o próximo concurso. Optava voltar a ver bem a 100% ou ser a melhor pessoa possível? Não, ser a melhor pessoa possível. É? Não gostava de ter a visão outra vez? A 100%, perguntou-me a 100%. Eu nunca vi a 100%, mesmo quando vi. Não gostava de ter a 100%? Não, não, quer dizer, entre isso gostava, gostava. Mas entre isso e ser a melhor pessoa, eu ia ser a melhor pessoa. Porque não me manda assim tanto, não me vê. Ok. Faço a minha vida toda. Não limita a fazer nada? Limita algumas coisas, mas muita outra gente limita-se por outros motivos. Todos nós nos limita-se. Exatamente. Boa resposta. Esta última não tem opções. É uma resposta aberta, está bem? Que é, se tivesse um superpoder, qual seria? Se tivesse um superpoder, qual seria? Sim. Seria uma coisa semelhante à que faz Deus, se existir. Que era olhar isto tudo de lá de cima e mexer os cordelinhos, vou pôr isto a funcionar em condições. Tavia tanta coisa para fazer. Era isso. No fundo era ser Deus. Ser Deus. Sim. E como diz um grande amigo meu, também escritor e editor, que é lá da Silva O, eu sou Deus, mas Deus sabe disso. Não, eu sou Deus e Deus sabe disso. Acho uma grande frase para que eu venho aqui com o meu amigo, Ada Silva O. Obrigada, Luís, por esta conversa fascinante e pela sua disponibilidade. Não sou nada, aqui eu sozinho. Obrigada por nos ter recebido à sua casa também. Então, foi um prazer. Esta foi a grande entrevista ao Luís Fernandes. Já sabe, o nosso compromisso é com a atualidade de Gaia. Obrigada por estar desse lado e até à próxima. Obrigada. 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 Obrigada.